Olá pessoal, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje sobre o livro Catecismo sobre Nossa Senhora para Crianças, que na verdade é um nível básico, serve para todas as idades, não só para as crianças. No vídeo de hoje a gente vai ver a lição 8 desse livro e nessa lição 8 a gente vai ver sobre a natividade de Nosso Senhor, Circuncisão e Epifania. Para onde foi a Santíssima Virgem após sua visita a Santa Isabel, voltou para sua casa de Nazaré. Ficou lá muito tempo? Não, pois o imperador Augusto decretou o recenseamento dos seus súditos e mandou que cada um se inscrevesse na cidade de onde era originário. Como Maria e José eram da casa e família de Davi, foram à Judéia, à cidade de Davi, chamada Beném. O que aconteceu enquanto Maria e José estavam em Beném? Devido à sua pobreza e ao grande número de forasteiros em Beném, não puderam obter lugar na hospedaria e foram obrigados a se retirar para uma gruta. Foi ali que Maria deu a luz, a Jesus, sem dor e sem deixar de ser virgem. Então a gente vê aqui o quanto é caro para Jesus, para Deus, a simplicidade, a pobreza, a humildade, se afastar das maiores vãs dessa vida. Não que seja errado você ter uma vida confortável, não que seja errado nem você ser rico. Não é errado, não é pecado ser rico, riquezas, nada disso. O que é errado e o que é pecado é você se apegar a esses bens materiais e tratar como se eles fossem essenciais para a sua salvação. E não são, você não pode misturar as coisas, você não pode trocar as coisas. O que importa mesmo é você adquirir bens que te nevem para o céu, buscar esses bens eternos e não buscar a felicidade apenas nos bens materiais. É isso que é errado. Por isso que Deus se afasta do luxo, se afasta das riquezas, para ter uma vida simples e pobre e humilde. O que fez a Santíssima Virgem depois do nascimento do Senhor? Enromou-o em panos, reclinou-o no presépio e prostrando-se, adorou-o. O que festa lembra o nascimento de Jesus Cristo? Óbvio, todo mundo sabe, na festa do Natal, celebrada no dia 25 do 12. Que se passou oito dias depois do nascimento do menino, foi circunciso e deram-lhe o nome de Jesus, que significa salvador ou Deus salva. Que diz o Evangelho sobre a Santíssima Virgem, durante a noite que passou na gruta em Beném, faz notar que Maria contentava-se em guardar, no fundo de seu coração, os grandes exemplos da vinda de Jesus, assim como as coisas admiráveis que publicavam deste divino salvador. Que nota ainda o Evangelho a respeito da visita dos magos ao menino Deus? Os magos, entrando na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e aqui São Boaventura, observa que nunca se acha Jesus, se não com Maria. E por Maria, em vão que se procura este excelentíssimo menino, quando não se quer achá-lo com sua Santíssima Mãe. Então aqui a gente vê a importância de termos Maria como nossa medianeira, como nossa intercessora diante de Deus. Sempre podendo recorrer a ela, para chegarmos a Deus. Que fruto devemos tirar desta instrução? 1. A exemplo de Maria, devemos meditar os mistérios da vinda de Jesus Cristo. 2. Fazer tudo por Maria, fazendo passar pelas mãos de sua mãe, todas as nossas orações e boas obras, para que sejam dignas de seu divino filho. Então aqui a gente vê a importância da devoção à Santíssima Virgem, que vai ser melhor explicado na segunda parte desse livro, por isso eu não vou tratar desse assunto. Mas é sempre muito bom a gente recorrer a Maria, porque como a gente viu no capítulo anterior, qualquer pedido que Maria fizer a Deus, será aceito por Deus. Então se a gente faz uma... a gente reza para a Virgem Maria, pede para a Virgem Maria pedir para Deus, e ela pede aquilo que a gente pediu para ela a Deus, Deus vai realizar porque foi ela que pediu, e não porque foi a gente que pediu. Entendeu? Então por isso que é importantíssima a intercessão dela, e ter uma grande devoção à Virgem Maria. Importantíssima para a nossa salvação, porque ela nos leva a Cristo, que é quem nos salva. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, poste um comentário no canal. E até a próxima. E até a próxima.